Exatamente, isso era o típico chupa-chupa. Ele era como uma lata de cerveja, uma lata de refrigerante, com um parabrisa, ou o que poderia ser um parabrisa, e dois seres do lado de dentro. Isso foi visto por milhas. Mas, oxe, eu vou ver os dois seres lá dentro. As pessoas viram esses seres, existem inúmeros depoimentos. E porque esses casos estavam sendo narrados cada vez com mais intensidade, lá na Ilha de Colares, próximo de Belém, a Força Aérea determinou a criação da Operação Prata. E quem conduziu a Operação Prata foi o coronel Irã de Holanda. Na época, ele era da Intendência da Força Aérea Brasileira. E, 20 anos depois, ele resolveu quebrar esse segredo que ele guardava e chamou a mim, e chamou o editor do revista Ocumar Antônio Petit, nós o entrevistamos, quando ele, então, abriu seu coração e ele falou tudo o que aconteceu. Ele contou, inclusive, Ana Maria, que ele teve um contato frente a frente com um tripulante dos objetos que passavam na Amazônia. Ou seja, isso é do conhecimento... Qual era a parede que ele relata? Como todos eles, humanos. Ele tinha uma certa estatura parecida com a nossa, 1,60m, 1,70m. Tinha um macacão em periço branco e um capacete branco. Esse ser saiu de dentro de uma nave cilíndrica grande, de uma portinha lá de cima, veio flutuando até lá embaixo. O Irã de Holanda estava com o seu soldado num barco, no Rio Bajanamirim, e esse extraterrestre, ele se colocou na frente dos dois, na mesma linha de visão, a alguns metros de distância. Não se comunicaram, nem telepaticamente, só se entreolharam. Depois do extraterrestre, voltou flutuando para dentro da nave, e a nave acendeu e... Isso é boa! Como? A pessoa é boa!